E aí pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente aqui ó, com o Filme X8 SE 2022 V2. É um drone novo, então nós vamos desde o início colocar hélices, fazer o bind do controle com a fuselagem, porque geralmente ele já vem pareado viu pessoal, mas no meu caso aqui eu comprei a fuselagem separadamente. Então eu vou fazer o bind, então quem não sabe fazer o bind já vai aprender também, né? Quem quiser comprar só a fuselagem, que perdeu o drone, ou comprar só o controle e bindar com o drone vai poder saber como tu faz, beleza? Então nós vamos dar início a esse procedimento aí de dicas de primeiro voo desde a hora que tiro o drone da caixa. Beleza galera, bora pro vídeo então. Então pessoal, vamos aí abrir o Filme X8 SE 2022 V2 aqui ó, então vamos fazer um vídeo aqui mostrando os primeiros procedimentos quando o teu drone acaba de chegar da China, né? Muita gente tem muitas dessas dúvidas aí, a questão de o primeiro voo, calibração, como configurar o aplicativo e tudo mais, nós vamos mostrar nesse vídeo aqui, provavelmente vai ser duas partes, né? Nessa parte nós vamos mostrar como que tira o drone, como que coloca as hélices, né? Os sticks, vamos fazer o bind do controle com a fuselagem. Geralmente o drone, quando você compra o drone completo, ele já vem com o controle pareado ao drone. Quando você compra a fuselagem separado, que foi o meu caso, a gente tem que fazer o bind, se você quiser comprar um controle, tem que fazer o bind. Então nós vamos mostrar como faz esse bind também pra vocês aí, beleza? Então vamos lá. Vamos abrir aqui a caixa do drone, então vocês estão vendo, é um drone novo. O teu drone vai chegar da China desse jeito aqui, né? Até com o obrigado da FIMI, com os manuais, né? Então vamos tirar aqui o controle. O controle vem sem os sticks no lugar, né? Os sticks vêm guardados aqui. Então nós já vamos tirar os sticks aqui e colocar eles no lugar, ó. Só rosqueadinho, né? Então é bem simples, bem prático. Então tá aí, ó. Controle, tá pronto. Pronto, então vamos deixar o controle aqui e vamos pegar o drone agora. Então o drone agora tá vindo bacana, os primeiros não vêm com esse protetor de gimbal, né? Tá vindo o protetor de gimbal, os protetores aqui nos motores, nós vamos tirar os protetores dos motores. Vamos abrir o drone, tá? Vamos fazer uma pequena inspeção aqui, que alguns drones desse modelo, pessoal, tá vindo com uma pequena trinca aqui, ó. Nesse braço aqui, que é o braço traseiro esquerdo. Se o Luiz puder focar aqui, tentar fazer uma imagem legal. Ó, não tem trinca, não tem nada. Alguns tá acontecendo depois de alguns voos. Então você que comprou seu drone novo, chegou, não tem marca de trinca. Se tiver marca de trinca, já abre disputa no AliExpress, entra em contato com a FIMI que eles resolvem pra vocês. Se não tiver marca de trinca nem nada, né? Você vai fazer uns voos com ele, vai inspecionando pra ver se não vai aparecer essa trinca, beleza? Então tá aí. Aqui tá o jogo de hélices que vem dentro. São três hélices de cada lado, né? E as outras três. Carregador e os cabinhos pra conectar no celular, tá? Eu vou usar as minhas hélices aqui. Não vou mexer nesse kit novo, porque esse drone é um drone que vai pra Riva. Então eu vou usar as minhas hélices e o meu cabinho aqui pra mostrar pra vocês. Então vamos lá. Mostra aqui, Luiz, de perto. Então temos hélices aqui, ó, de dois lados, pessoal. Tem essas que tem os dois risquinhos, vai numa posição. Essa que não tem risquinho nenhum, vai em outra posição. E tem a posição no drone aqui também. A posição do risquinho, a posição sem risquinho. Geralmente é na diagonal, né? Na diagonal, assim que vão trazer. Então essa sem risquinho, né? Tanto que se tentar colocar ela na outra posição, não vai dar. Por exemplo, essa aqui tem um risquinho. Se eu tentar colocar aqui, ó, ela nem entra. Então ela só entra no lugar dela mesmo. Que é o lugar onde tem o risquinho. Então vamos montar as hélices. Elas são só de engate rápido, como vocês estão vendo aqui. Ela encaixa, torce e trava. Muito fácil, muito simples. É uma coisa boa desse drone aí, na minha opinião. Beleza? Então as hélices estão no lugar. Vamos tirar o protetor de gimbal com cuidado aqui. Ó. Protetor de gimbal, né? E agora nós vamos fazer o bind dele. Vamos fazer o bind desse drone, né? Então tem o controle aqui. Já vamos conectar o celular também aqui já. O meu é o tipo C. Ele vem três tipos de cabo. Vem tipo C, vem o V8 e vem o... Para iPhone, né? O meu, no caso, é o tipo C. Uma coisa que eu gosto bastante desse controle aqui, pessoal, é o celular no meio. Isso aqui é muito... É uma coisa muito bacana e bem prática, né? O celular no meio. Então... Vamos lá. Ligamos aqui. Agora vamos ligar o drone e o controle, né? E daí nós vamos mostrar como que vai fazer o bind para você parear o controle com o drone se você comprou separado. Comprou só a fuselagem ou só o controle por algum motivo. Mas geralmente esse procedimento não precisa ser feito se você comprou o drone completo. Ele já vem bindado. É só a questão de ligar o drone e ligar o controle e os dois vão se conectar. Então, ó. Ligamos o drone e ligamos o controle. Então, mostra aqui agora. Para fazer o bind, pessoal, é o seguinte. Você vai segurar o botão de ligar aqui. Depois que você liga o controle, você segura o botão. Por alguns segundos. Ó. Estão escutando o apito? Chegar perto do microfone aqui, ó. Ó. Tá apitando. Aí você vai pegar o drone aqui. Bem do ladinho aqui, ó. Onde entra o cartão de memória. Entradinha aqui para extrair a caixa preta. Ele tem um botãozinho ali, ó. Na parte de cima do lado do cartão de memória tem um botãozinho. Você vai ficar segurando ele. Ó. Vai ficar segurando esse botão. Até parar de bindar. Tem que parar de apitar aqui o controle. Vamos esperar um pouquinho aqui. Ó. Parou de apitar. Então, o drone já está pareado ao controle. Né. Mas, como eu falei, pessoal. Esse procedimento é se você comprou o controle separado. Porque deu algum problema. Ou se você perdeu o drone e comprou só a fuselagem. E precisa parear com o novo controle. A partir do momento que fez esse bind, não precisa fazer mais. É só uma vez. Mas ele já vem da China o kit. Se você compra esse drone completo da China. Com controle, com bateria, tudo certinho. Ele já vem com o bind feito. Já vem bindado. Então, agora a gente desliga o drone. Desliga o controle. Depois do bind, né. É o melhor procedimento para começar tudo do zero, né. Aí a gente vai ligar de novo. E vamos ligar o controle aqui para ver se ele vai se conectar. Né. Vamos fazer um... Um jeito de ele se conectar aqui. Mostra aqui, Luiz, o controle. Não sei se vai dar para ver as luzes vermelhas aqui, ó. As duas luzes do controle estão vermelhas. Ó. Aqui já ficou branco. Quer dizer que ele já se conectou ao drone. Aqui ele já abriu o aplicativo automático. Vamos abrir o aplicativo aqui. Ó, já conectou com imagem, pessoal. Dá para ver aqui que já tem a nossa imagem aqui. Ó. O drone está filmando a gente aqui, ó. Então, está conectado, mas não liberado para voo. Pode ver que aqui a luz está vermelha. Ele está inicializando o sistema. Beleza, pessoal? Então, isso aí é os primeiros procedimentos que devem ser feitos, né. Quando você acaba de comprar o drone e ele chega para você da China. Colocar as hélice, colocar os sticks, é tudo uma coisa bem simples assim. Beleza? Aí agora a gente vai para o primeiro voo dele, né. Vamos fazer o primeiro voo dele. E para dar continuidade aí nos parâmetros do aplicativo. Aí nós vamos começar a conhecer agora o aplicativo em si. Todos os parâmetros, as opções aí que você tem no aplicativo. E as primeiras configurações também, né. Então, eu vou começar a gravar a tela logo mais aqui, né. Vou iniciar com a gravação de tela para vocês poderem acompanhar todo esse procedimento de parametrização. A primeira parametrização do drone. Você faz do jeito que você achar melhor. E eu vou fazer aqui a minha parametrização para fazer esse primeiro voo de teste. Beleza? Então, vamos pausar o vídeo aqui para a gente continuar aí na parte da parametrização e voo. Então, pessoal. Agora nós vamos fazer a parametrização inicial do aplicativo, né. Para o primeiro voo. Para um voo normal que a gente vai fazer, seja ele um long range ou um voo apenas por aqui. Então, eu vou começar a gravar a tela agora aqui para vocês poderem ver. Vamos ligar o drone, né. De novo. Só para deixar claro aí, pessoal. Eu estou com uma bateria cinza aqui no drone, que vocês podem ver aí. Porque é uma bateria que eu tenho ela carregada. A bateria que veio nele, né. Veio com meia carga. Eu vou deixar ela guardada aí para ser vendida junto com esse drone. Ou vai ser vendido, ou vai para uma rifa. Vamos ver. Esse aqui é o primeiro voo de teste que eu gosto de testar todos eles, né. Então, vamos lá. Ligamos o drone, né. Vocês já estão vendo aí a gravação de tela, né. Essa é a tela inicial, né. Ele aparece vários avisos aí, né. Que, ó, ó. Já está avisando para mim ali, ó. Que o RC está no modo RTH. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Ele veio de fábrica, né. Ou melhor, veio de... Da onde veio, né. Com o botão RTH. Então, eu já mudo ele aqui. Ele já vai tirar o... Já vai sair esse aviso, né. Então, está aí, pessoal. Incapaz de entrar no modo GPS, porque ele está captando satélites ainda, os sinais, tudo certinho, né. Ó, bústula interferida, vai precisar de calibração. É o primeiro voo desse drone. Ele chegou da China sem nenhum tipo de... De... Nenhum tipo de parametrização. Ele está com a parametrização de fábrica. Então, vamos sair aqui. Já vamos fazer primeiro o quê? Primeira coisa que a gente vai fazer. Ó. Pode ver que ele vem limitar... Limite de velocidade de voo 10 metros por segundo. Limite de distância de voo a mil metros. Eu gosto de desmarcar. Isso aqui. Então, já... Primeira coisa. Desmarco o limite de distância. Deixo sem limite, né. Limite de altura de voo 120. Eu já gosto de deixar em 800. Mas você deixa do jeito que você quiser. E salva aqui, ó. Né. Altura do RTH. Depende muito do lugar que você vai voar. Eu gosto de deixar pelo menos a 60 por uma questão de segurança. Né. Então, eu deixo 60 metros ali a altura do RTH. Né. Então, beleza. Vamos lá na bateria. Vamos lá na bateria. Pra mim te desmarcar. Ah, não. Já tá desmarcado já o RTH. Porque você tem a opção de deixar marcado assim. Eu gosto de desmarcar. Por quê? Porque ele não dá RTH automático por bateria. E nem pôs automático por bateria. Ele vai te avisar na tela. E você vai ter que ficar esperto nos avisos, né. Firmware do drone. Vamos ver. Tá pedindo pra atualizar aqui, ó. Só que tem que ter um cartão de memória no drone. Que não tem. Mas nós vamos atualizar ele antes de subir. Né. Eu vou colocar um cartãozinho de memória ali pra gente poder fazer essa atualização. Então, vamos voltar na parametrização. Vamos calibrar o bicho aqui. Pode ver que tá. Quantidade de interferência magnética. Tá no vermelho. Isso aqui é pedir calibração. Né. Então, nós vamos fazer a calibração dele. A calibração da bússola. Logo embaixo ali do vermelhinho. Tem ali o calibrar. Clica em calibrar. Vai aparecer o desenho do drone. E vamos calibrar. E vou mostrar a calibração que eu costumo fazer, pessoal. Chega um pouquinho mais perto que luz. Então, aqui, ó. Você vai girar o drone no sentido horário. Eu costumo dar três voltas. Mesmo que o aplicativo mande parar. Ó. Três voltas completas. Eu coloco ele no chão de volta. Posição de inércia. E o aplicativo. Vocês estão vendo na tela que já tá mandando o drone virar com a câmera pra cima. Então, vamos virar ele com a câmera pra cima aqui. Ó. Já deu certo. Mas eu completo as três voltas. Pra poder fazer uma calibração top das galáxias, né, galera. Então, tá aí, ó. Calibração bem sucedida. Tá calibradinho, certinho. Os parâmetros tudo certo. Então, agora falta fazer o voo. Esse drone não tá atualizado. Vocês viram que ele precisa atualizar o firmware. Mas nós vamos fazer uma pequena decolagem aqui. Só pra ver se tá tudo ok. Beleza? Ó. Deu partida. Decolou. Vocês estão vendo aí. Virar pro lado do Luiz ali. Ó. Ele tá tentando estabilizar. Subiu um pouquinho. Ó. Agora já se estabilizou. Como vocês podem ver, né. Tá estabilizadinho tudo. Então, é isso aí, pessoal. Agora dá pra fazer um voozinho mesmo sem atualizar. Mas o bom é que você atualize o drone primeiro, né. Faz atualização. Mas vamos fazer um voozinho aqui. Só pra ver se tá tudo ok os comandos. Ó. Não vamos muito longe. Agora vocês vão acompanhar pela tela, né. Porque o drone já tá indo bem longe. Esse lugar aqui, galera, é um lugar que a gente voa. A gente costuma voar aqui. Por quê? Porque aqui é um lugar bem aberto. Bem tranquilo. Né. Não tem risco de derrubar o drone nem nada. Vocês estão me vendo aqui. Ó. O drone tá lá. Vocês estão vendo pela telemetria. É a 138 metros. Vamos um pouquinho mais. Esse é um primeiro voo que eu oriento a galera a fazer assim. É um primeiro voozinho de teste com o V2, né. Então tá aí, ó. Tá indo lá 240 metros. Até uns 300 metros. Vamos trazer ele de volta. Só pra fazer aquele teste básico mesmo, né. Então tá aí, ó. Vamos virar ele aqui agora. E vamos trazer de volta. E vamos pousar ele. Então ele tá vindo aí, ó. Uma média de 10 metros por segundo que ele tá parametrizado assim. Beleza, galera? Então isso aí. Pra vocês que querem saber como fazer o procedimento aí pro primeiro voo. Calibrar o drone e tudo mais. É mais ou menos dessa forma. Vamos fazer um pouso em cima do landing pad agora aqui. Ver se ele vai reconhecer legal o landing pad. Ó, estamos vindo aí a média de 17 metros de altitude. Vou parar ele aqui em cima. Ó, vamos colocar a câmera pra baixo. Opa, abri o mapa aqui. Deixa eu colocar a câmera pra baixo. Senão ele vai reconhecer o landing pad do Egnaldo. Opa, passou um pouquinho. Puxar ele um pouquinho aqui aí. Agora eu vou mandar ele pousar. Ele vai reconhecer. Ou não? Deixa eu ver se tá marcado pra reconhecer. Pera aí. Ó, pausei. Eu não sei se eu marquei no parâmetro lá, pessoal. Vamos lá. Ó, pouso preciso aqui, pessoal. Ó, tá desmarcado. Tem que marcar ele pra poder funcionar, tá? Ó, agora tá marcado. Então, vamos mandar ele pousar de novo. Agora, provavelmente, ele vai reconhecer o landing pad. Ó, reconheceu. Plataforma de pouso detectada, como vocês podem ver. O Luiz tá filmando o pouso dele ali. Vamos ver a precisão do pouso dele com o landing pad, com um pouquinho de vento. Não tem muito vento, mas tem um pouquinho. Ó, ele tá se estabilizando. Vamos ver se ele vai descer certinho ali. Tá descendo, pessoal. Tá descendo. Vamos ver. Às vezes ele desce certo, às vezes não, viu? Ó, certinho, galera. Pousou. Então, tá aí. FIM X8 SE 2022 modelo V2. Mais uma vez, pra quem tá assistindo o vídeo agora, não viu o início lá. Ele tá com a bateria cinza, porque é uma bateria que eu tenho carregada aqui do 2020. Que eu tô usando pra fazer esse voozinho de teste aí. Esse drone provavelmente é um drone que vai pra venda ou pra uma ação entre amigos aí, posteriormente. Beleza, galera? Então, tá aí. O primeiro voo é mais ou menos assim. Você chegou o drone da China, você vai montar as hélices, montar ele. Ele vai parametrizar, vai calibrar e vai fazer o voo. Agora eu vou fazer a atualização dele. Vou fazer a atualização dele. E logo depois a gente vai fazer um voo com outro drone meu, dos meus de voo mesmo, pra gente conhecer o aplicativo. Então, no próximo vídeo, nós vamos decolar em voo. Eu vou parametrizar pro meu tipo de voo, pra vocês verem como é. E vamos fazer um voozinho mostrando todas as funcionalidades do aplicativo novo ali agora, depois de várias atualizações. Eu já tenho um vídeo mostrando essa questão dos aplicativos, mas foi meio por cima, assim. Hoje nós vamos mostrar mais geral e com as atualizações que não tinha naquela época do outro vídeo. Beleza, pessoal? Mas aí já fica pro próximo vídeo. Esse vídeo são as dicas de primeiro voo e calibração pra você poder fazer um voo seguro com o FIME-X8 SE 2022 V2. Beleza, galera? Então, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, digam o que acharam do vídeo, tiveram alguma sugestão de vídeo, mandem aí que a gente vai fazer o possível pra tentar gravar pra vocês. Beleza? E até o próximo vídeo!